Olha, cueca, como é que está? Esse dia aqui na casa do rei, menino, olha. Esse pé doido é uma bagunça do diabo! Cadê aí, velho? E as galinhas? Botou o roi esses dias. Olha aqui, tem dois aqui. Quebrou um... Oh, rapaz, quebrou o ovo. Hum? Hum? Tu é doido, menino. Aí. Não, não, rapaz, olha que esse negócio aí é podre demais. Cadê as galinhas? As galinhas, cadê? Essa daqui está deitada com os dois. Hum, essa daí parece um urubu, essa galinha. É, meu filho, mas aqui ela tira... Ai, ai, deixa ver aí. Ela tira os pinhos de mim. Cadê essa daqui? Tem ovo, não? Tem, pô, não está aí, não está choca, não. Tem pochete, mas não vê ovo. Vai aí. Bota a mão, bota a mão assim para ver, deixa eu ver. Vai aí, bota a mão aí. Vai. Ela não piniga não que ela sabe, que aqui é o bando dela. Ela sabe. Só pegando. Olha a bola. Essa daqui pelo menos está boa, né? Que bola dá um diabo? Tu viu aquela dali furada? Olha o jeito que está aí, olha o tamanho desse bucho. Mas não fala não, faz só guardar aí. Se eu quiser eu acho, para depois mandar arrebentar. Olha, quando nós viajar tu deixa as bolas com os meninos de novo. Aí, olha, mais uma para a conta. Oi? Olha, olha. Está vendo? Já é cobrador. Já é cobrador. É cobrador, não é, Chico? É o homem da bola. Olha, olha. O homem da bola? É o homem da bola. 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 Eita, cobrador, velho. Se esconder, se esconder. Se for cobrador de escanto, não estou aqui, não. Ah, mano. Tu vai quebrar esse ovo bem para quê, velho? Para beber, meu filho. É para beber. Tu vai beber esse ovo bem, hein? Não adianta ficar com esse sorrisinho aí na cara, não, velho. O cara te achou hoje. Olha. Rapaz, mas eu disse para o menino, falei para ele que eu não estava aqui, pô. Olha. Olha. O cara veio cobrar mesmo. Não adianta mais, não. Olha. Quando falar que João Luiz não está, se chegar aqui e não está aqui, não. Pode caçar que ele está aqui pelo quintal, está por algum canto. Olha. 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 Você vai perder o dinheiro do almoço, não foi? Mas ele me voltou 20. Olha. Voltou 20. 20 só dá uma quentinha. Pois é. Olha. E aí é o seguinte. Mas aí é o seguinte. Ele sabe que quando vem aqui é muito difícil não levar. É muito difícil. Olha. Olha o pai, está vendo? Mas também já faz quase um ano, coitado. Está quase um ano sem receber. Menor está sem misturado o cara aí. Olha. Já quero comprar outra coisa na mão dele. Como é a história aí? Eu vim até no estadual de pé. O velho lá do mercado veio até o estadual de pé e foi parar para fumar. Como eu vou ver, a chave da moto dentro da bolsa. Eu esqueci a moto lá no mercado, rapaz. Tu é doido. Foi, rapaz. Agora de manhã. Ele não está em Fortaleza não. Quando tu me ligou naquela hora ele ia descendo ainda, correndo ainda. Rapaz, está vendo? O velho vai para o centro de moto, vem de pé. Aí quando está no meio do caminho vai fumar um cigarro e vê a chave da moto dentro da bolsa. Meu Deus do céu. Você está vendo? É de nada, pô. É porque os teclados... Que coisa... Tu vai ficar só comendo carne mesmo. Que diabete, Júnior? Tu não me chamou não, porra. Tu não me chamou não. Oi, ai, ai. Porra, embora. Ai, recome... Ei, ei, Júnior. Não, ei. Assim não, pô. Assim não. Que diabete. Recomer tudo bem. Ei, velho. Que diabete, velho. Tchau. Tchau.